Você já pode se preparar para uma abundância de carinho. É neste sábado, dia 20, o evento de adoção do CCZ. Será na Praça dos Brinquedos, no centro de Sapiranga, das 2 às 4 e meia da tarde. A praça está localizada ao lado do museu, na Avenida 20 de Setembro. São mais de 40 cães aguardando por uma família. No dia do evento, cerca de 15 cães vão estar esbanjando simpatia na praça, prontos para conquistar alguém especial. Prestigie o evento, dia 20, das 2 às 4 e meia da tarde, na Praça dos Brinquedos. Mais informações pelo 996-107-398.